Ah, não acredito, vai. A Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo, publicou um texto hoje dizendo que não é possível ser ao mesmo tempo cristão e de esquerda. O artigo traz cinco tópicos que, em tese, mostrariam como essas duas coisas não podem coexistir. Os itens são família, formas de governar, crença, lados e também unidade. A Igreja fala, por exemplo, que um esquerdista é contra o casamento convencional, o casamento heterossexual, e que o esquerdista é um defensor das drogas. O texto diz ainda que o esquerdista é defensor do que chamaram de um assistencialismo manipulador. Olha, é a maior coleção, olha, se a Igreja quer fazer campanha eleitoral, faça. Agora, eu lembro que a Igreja tem isenção fiscal, isenções fiscais várias, que depois acabam se estendendo para empresas coligadas, que, em tese, não faz política. Isso aqui é política. Isso aqui é mentira, inclusive. Quer dizer que todo esquerdista é... Como é que é? Contra o casamento heterossexual que... Vem cá. Todo mundo que vota na esquerda no Brasil é contra a heterossexualidade? Outra... O que é ser contra... Como essa gente é contra a homossexualidade? Como se isso fosse coisa de ser contra ou ser a favor? Né? Então, acha que o outro, aquele de quem diverte, é contra a heterossexualidade? Você sendo contra ou sendo a favor, haverá. Uma coisa e outra, e outra, e outra, e outra. Quem diz que o esquerdista é contra o casamento? Que besteira é essa? O que é casamento convencional? Ah, é casamento entre homem e mulher. Bom, então não tem mais esquerdista. Bob, esquerdista agora não casa mais homem com mulher. Agora, esquerdista é só homem com mulher, e outras combinações. Isso é de uma tolice. Isso é de uma tolice tão profunda. Ah, esquerdista é a favor das drogas. Outra bobagem. Eu tenho 60 anos, ao longo da minha vida, vi muito mais gente de direita cheirar e fumar, especialmente cheirar, do que esquerdista. Eu não sei se essa gente ordinária sabe, mas a esquerda, os grupos de esquerda, têm uma visão bastante moralista, inclusive, contra as drogas. E eu pertencer a um grupo de esquerda, se alguém fosse pego com droga, era sumariamente expulso. Era sumariamente expulso. Vá ver, Cuba, um país comunista, para ver se tem incentivo à droga vindo do poder. Isso é mentira. Isso é campanha eleitoral vigarista. Isso, aliás, tem de ir parar no TSE. E não só. Porque vocês podem defender o que vocês quiserem sobre valores e tais e tais. Agora, criar essa categoria que vocês criaram mentindo, aí não, né?